Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo, é um vídeo de cabelo, já tem tempo que eu não faço vídeo de cabelos, né? Então, eu queria antes de começar o vídeo falar pra vocês que nesse mês de junho, hoje é dia 1º de junho, né? Vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Eu pensei em não chamar de VEDA, não colocar no título a palavra VEDA, porque como o VEDA ele tem no mês de dezembro, de agosto, de abril e de julho, Então, assim, não é um mês que tem VEDA, né? Então eu pensei em não colocar o nome VEDA, mas vai ser tipo VEDA, que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal, vai ter vários temas diversificados. Eu já gravei vários vídeos, assim, diferentes também pra vocês. E o 1º do mês vai ser esse aqui, que vai ser um shampoo anti-resíduo, pra você tá utilizando antes de você fazer uma hidratação no seu cabelo, antes de você tá fazendo algum tratamento. Esse shampoo, gente, é pra você utilizar a primeira vez, você vai utilizar a cada uma vez por semana, então você vai utilizar uma semana, e a segunda semana você vai utilizar depois de 15 dias. Aí depois você vai usar só depois a cada um mês. Então depende, eu utilizei hoje, aí daqui 7 dias eu vou utilizar de novo, e depois eu só vou utilizar daqui 15 dias, é assim que eu vou fazer. Então você faça aí como você quer, tem gente que usa uma vez por mês, tem gente que usa a cada 15 dias, então você vai ver a necessidade do seu cabelo. Meu cabelo tava muito oleoso, oleoso demais, e tava bem seco, então eu lavei ele hoje com esse shampoo anti-resíduo, ele ficou bem limpinho, depois eu fiz uma hidratação no cabelo, e coloquei, fiz um enxágue de vinagre de maçã, pra poder dar, fechar as crutículas, né? Então assim, muito bom. Então se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei, se vocês gostaram da ideia também de vídeo todos os dias, fala pra mim aqui abaixo que vídeo você gostaria de ver. Não se esqueça de ativar o sininho, que assim você vai receber todos os vídeos que eu tô postando em primeira mão, e vamos à receita. Então pra fazer esse shampoo, vocês vão precisar de... eu tô usando um shampoo de 250ml, que tá aqui, né? Tem que ser um shampoo transparente, eu não tenho o próprio transparente aqui, eu tenho esse aqui que ele é branco, mais ou menos branco, então a gente vai utilizar ele. Eu vou colocar aqui todo esse shampoo aqui dentro, e aí depois que você colocar aqui na vasilha, a gente vai colocar também. Uma colher de soro fisiológico, que ele é muito bom pra tirar o frizz do cabelo, tirar aqueles arrepiadinhos, e hidratar. E vamos colocar também uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, que ele vai ajudar a limpar bem o cabelo, tirar todos os resíduos. Misturado tudo, eu vou colocar agora com a ajuda de um funil, dentro de novo do potinho, e o shampoo anti-resíduo está pronto. Então se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa o seu like aí, se vocês quiserem mais vídeo de receita caseira de cabelo, falam pra mim o que eu vou fazer. Então gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Se gostaram, cliquem em gostei, e a gente se vê no próximo vídeo.